Meu objetivo final com as minhas alunas é que, a partir do momento que elas dominem os nós, entendam os princípios básicos do macramê, elas possam ir caminhando, se inspirando, mas não ficando presas totalmente às cópias, aos tutoriais que existem, mas que elas possam criar as suas próprias peças a partir dessas referências. E aí, quando você faz isso, você tem a possibilidade de trazer um novo olhar e um novo jeito sobre uma história antiga, sobre uma velha história, que é a história do macramê. Sim.